Olha, o tempo quente que fez nos últimos dias fez aumentar o consumo de energia elétrica na região de Campinas. Só em cinco cidades a quantidade de energia gasta seria suficiente para abastecer mais de 100 mil residências. No restaurante da Angélica, a regra é a da economia. Nesse caso, da economia de energia elétrica. Nada de luz acesa quando a sala está vazia e ventilador se liga só quando tem cliente. Por outro lado, o ar-condicionado não tem jeito. É ligado mais cedo para deixar o ambiente frio e o cliente ficar satisfeito. De setembro para cá, está só aumentando, aumentando. Por mais que a gente economize, não está tendo escapatória. Está aumentando cada vez mais a energia. É, e mesmo tentando economizar o máximo possível, ela tem sentido no orçamento à alta da conta. Em setembro, o valor foi de R$ 1.500,00. Em outubro, R$ 1.800,00. E nesse mês, R$ 1.900,00. É o calorão consumindo mais energia. E olha que ainda nem estamos no verão. Um levantamento feito pela CPFL deixou claro esse aumento no consumo de energia e elencou quais as cidades gastaram mais nos últimos dois meses. Nas primeiras colocações, vem Americana e Sumaré. Em seguida, Hortolândia, depois Campinas e, por último, Indaiatuba. Na média, o aumento na região de Campinas foi de 13%, montante suficiente para atender 11.300 novas residências pelo período de um ano. Se a gente pensar individualmente, afeta no bolso. Se a gente pensar coletivamente, afeta todo o Estado, o país. Porque um aumento de energia fora do comum, como a gente sabe, mexe nas bandeiras tarifárias e pode aumentar a conta de energia, o consumidor pode sentir no bolso. Para evitar que esse cenário piore nos próximos meses, vale a economia. O chuveiro no modo verão, por exemplo, gasta 30% menos energia. E tem mais dicas. As lâmpadas de LED, que são lâmpadas mais frias, elas ajudam a deixar o ambiente um pouco mais agradável e você não usar tanto o ar-condicionado. E além da geladeira, né? A geladeira também é um grande vilão aí no consumo. Manter as borrachas sempre em ordem, não pôr alimentos quentes dentro da geladeira, porque ela vai consumir mais, vai puxar mais energia e o cliente vai sentir no bolso.